Salve, salve, amantes do basquetebol, eu sou o Paris e você está aqui no Sperban Towns. Começando pra vocês aqui mais um vídeo de Top 10 NBA, onde eu vou mostrar pra vocês aqui dancadores aí, mano, dancadores de alta, de alto nível, sobe demais, danca fácil. Levando em consideração aí que o Slandank foi uma merda, né, o Slandank foi muito ruimzinho, vou colocar pra vocês aqui dancadores que são subestimados, que não são valorizados pra subir ali, os cara nem vai em cima porque acha que ele não vai dancar e os cara amarretos, senta a mão no aro, véi. Sobe vinheta e vambora. Na posição de número 10 vem o Sam Decker do Houston Rockets, se liga. Posição de número 9 aqui, vem do Indiana Pacers, o Tadeus Young, mano, sobe fácil e danca forte, dá uma olhada. Posição de número 8, pivozão do Charlotte Hornets, Cody Zeller. Vou dar uma olhada. Posição de número 7 já, do Toronto Raptors, ele quer reserva do DeMar DeRozan, Norman Powell. Joga demais, se liga. Posição de número 6, do Phoenix Suns Marquise Kreese. Ele que é um molecão que sobe fácil também, danca muito, dá uma olhada. Chegando na metade do nosso top 10, na posição de número 5 do Utah Jazz, Gordon Highward. Também vai pra cima, sobe na cabeça de pivô e não tá nem aí, dá uma olhada. Posição de número 4 é um reserva lá no Minnesota Timber Rubies. Chabaz Mohamed, sobe bem também, mano, ele sobe na passada lindamente, dá uma olhada. Música Na segunda posição, medalha de prata do top 10. Ele que tá há pouco tempo no Oklahoma City Thunder, é reserva lá, mas sobe bem, mas sobe muito e marreta o aro. Jeremy Grant. E o grande vencedor do nosso top 10 aqui dos dancadores subestimados da NBA, Jonathan Simmons. Ele que é do San Antonio Spurs, é reserva lá. Tá jogando muito bem nessa temporada, o Popovic tá dando uma moralzinha pra ele, tá jogando bem. Marreta o aro muito fácil e é a nossa primeira posição. Música É isso aí, galera. Se curtiu esse vídeo, mano, se você gostou, já clica logo aí no gostei, mano. Se é novo por aqui, se inscreve no canal. Nossas redes sociais vão estar na descrição. Acesse lá Facebook, Twitter e Instagram. Lembrando também da nossa parceria com a Loucos por Basquetebol. Segunda maior página no Facebook no ramo. Link na descrição. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui. Música 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 Legendas por TIAGO ANDERSON